Tá vendo? Isso aqui, gente, é o pé de mamão que eu coloquei. Quer dizer, eu nem plantei isso aqui. É, esse pé de mamão é aqui onde eu coloco o lixo orgânico, o lixinho da cozinha. E ele veio aqui e nasceu. E eu gosto muito de acompanhar, né? Olha, os brotinhos aqui. Mas o mais interessante são as frutas, né? Olha que coisa mais lindinha. Que bonitinho eles nascendo. Aqui, ó, eles pequenininhos. Conhece a flor de mamão? Olha que bonitinha. Essa é a flor de mamão, ó. Esse é o mamão que, aí, você que gosta de mamão, né? De começar o mamãozinho de manhã, né? E aqui tem um módulozinho, ó. Esse caiu, ó. Esse não teve jeito, ó. É porque eles caem também, né? Então, esse foi. Não teve jeito. Vou jogar aqui. Vou jogar aqui. Isso aqui vira adubo também. É, vira adubo. Isso vira adubo. Mas as coisas, elas nascem na natureza, né? Aqui é onde eu tenho o meu lixo orgânico. Ó, as cascas de laranja enterrada. E esse lixo, gente, casca de ovo. Isso aqui não tem cheiro, não cria mosca, nada. Porque ele tá enterradinho, tá? E tudo isso vira adubo. Essas folhas, por exemplo, isso aqui eu deixo tudo aqui. Ah, o aspecto fica feio. Eu já fiz esse canteiro bem no cantão aqui do muro. Porque é pra isso mesmo, né? Ele fica feioso, assim. Mas esses, essa matéria orgânica aqui, essas folhas todas que caem. Ó, aqui tem um papel. Isso aqui não poderia estar aqui. É, pronto. Isso aqui apodrece tudo. E aí você vem, revolve toda a terra, né? Você mexe de vez em quando com uma enxada, capina. E isso vai ficando apodrecendo e virando. Tudo isso vira adubo. E aí você tira o adubo daqui, coloca nos vasinhos, em flores, em orquídeas. Orquídea não, eu não coloco terra em orquídea, né? Você sabe, a gente coloca esse material de composto do próprio solo. Quer ver onde tem mais aqui, ó? Aqui tem mais coisas, ó. Eu vou plantar nesse canteiro. Isso aqui eu vou plantar. Mas por enquanto ele tá assim. Eu, quando vou plantar, eu jogo o toque. Isso aqui é restos de uma outra planta que eu podei. Agora, você tá vendo a terra como fica preta? Olha que espetáculo. Por quê? Porque aqui tá cheio de material orgânico, ó. E quando a gente deixa as folhas assim, com esse solão que tá dando, meu Deus, isso aqui protege a terra, que vocês não têm ideia. É fantástico. Aí tem uns matinhos que vão nascendo, se arranca. Mas é isso, as folhas, elas vão apodrecendo e vão protegendo a terra. E, consequentemente, vão produzindo adubo. Então, eu tenho esse canto de cá da minha horta, onde eu deixo esse... Tem um canteiro e meio que eu deixo pra essas coisas. Pra poder fazer a lida da terra, mexer com adubo e tudo mais. Vamos plantar, gente? Aqui, gente. Então, é um problema. ... Tchau.